E aí amigos bateras, aqui quem fala é Iago Macedo, sempre divulgando várias bateras O batera que eu vim apresentar, ele é de Belém do Pará O nome da fera é Matheus Barbosa Ele não tem canal no Youtube, mas vou deixar o link do estragão dele Se você quer ter seu vídeo aqui no canal, é só chamar no nosso estragão Arroba Iago Macedo Sazes Canal, que eu estarei divulgando É 100% gratuito, e não deixe de seguir o canal, deixar aquele like Estamos perto de chegar a marca de 10 mil seguidores Tá beleza meus bateras? Tamo junto! Alô Pedro Sampaio, é pra estar em novo? Estiga é satanada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, bolando, vai, vai, sentando Estiga é satanada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vai, sentando, vai, 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 vai Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela tá jogando esse botão Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela tá jogando esse botão Sentadão, 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 olha o movimento que ela tá jogando esse botão Ela tá jogando esse botão, ela tá jogando esse botão Senta, 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 senta Senta, sentadão, olha o movimento que ela tá jogando esse botão Estiga é satanada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vai, 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 sentando, vai, 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 vai Estiga é satanada, movimenta e vem por cima Vai, sentando, vai, 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 vai Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela tá jogando esse botão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela tá jogando esse botão O movimento que ela tá jogando esse botão Senta, 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 senta Senta, 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 senta Mãe, está aqui A melhor assistência do seu celular é a mindstequim Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.